Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, recordar é viver, como diz o provérbio chinês. Olha só o que o príncipe Luiz Felipe falou de Bibiano na época em que estava escolhendo a vice-presidência do partido, pessoa que iria estar ao lado de Jair Bolsonaro no governo atual. A revista Cruzoé, o príncipe Luiz Felipe diz que Bibiano agiu como um agiota. Em entrevista a Felipe Coutinho em Cruzoé, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança diz que Gustavo Bibiano, braço direito de Bolsonaro, agiu como um agiota ao negociar a vaga de vice na chapa do candidato do PSL. Já naquela época, Bibiano estava fazendo sacanagem nos bastidores. Derrubou o príncipe Luiz Felipe para colocar o Mourão, que todo mundo tem dúvidas se o Mourão vai ou não trair Bolsonaro. E você, o que acha disso? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre e se inscreva.